A Princesa Amaldiçoada Havia um jovem cavaleiro em um reino que vivia cuidando da porta de entrada do palácio. Certo dia, o rei o escalou para cuidar da tumba da princesa no cemitério. O jovem, porém, ficou apreensivo, pois sabia que todos que eram mandados a essa empreitada jamais retornavam. Ao passar pela praça da cidade, ele percebeu uma mulher misteriosa vestida toda de preto. Ela lhe perguntou por que estava tão cabisbaixo, e o mesmo falou da situação. Ela lhe disse que naquela noite deveria dormir na frente da igreja e que nada de mal lhe aconteceria. E assim ele o fez. E nada de mal lhe aconteceu. Na segunda noite, a mesma moça lhe falou que desta vez ele deveria dormir atrás do cruzeiro e nada lhe aconteceria. Durante a noite, a misteriosa mulher vagou pelo cemitério e não viu nada, nem ninguém. Na terceira noite, o rapaz foi procurar a moça, que ela lhe disse que naquela noite nada poderia fazer. Então, o jovem armado de espada e escudo preparou-se para o pior. Durante a noite, seu coração pulsava, até que então a cripta se abriu-se com estampido e lá de dentro saiu, com suas vestes brancas, a princesa, lhe explicando que aquele vulto era ela e que agora sua maldição estava quebrada. Porém, ao voltar para o castelo, o rei disse que havia mais um problema. Ele precisava curar a rainha de um mal que havia lhe atacado e, para isso, precisava da ajuda do jovem cavaleiro e só assim permitiria que ele se casasse com a princesa. Então, quando voltava para sua casa, ele encontrou aquela mesma moça vestida de preto e ela lhe disse que ele deveria lhe trazer uma coruja branca e uma cobra preta. Ele prontamente o fez. Então, aquela misteriosa moça segurou a coruja branca e jogou aos céus depois de falar palavras mágicas. Depois, pegou a cobra e fez a mesma coisa, porém, colocou a cobra no chão. Então, ela acompanhou o jovem cavaleiro até a sua casa e lhe disse que, nos próximos três dias, acontecesse o que acontecesse, ele não deveria sair, abrir as portas ou as janelas e não olhar para fora. No primeiro dia, a casa foi sacudida por um vento sinistro que não deixou o jovem dormir. No segundo dia, ele ouviu vozes gritando que, se ele abrisse a porta, receberia o seu peso em ouro. Mas, mesmo assim, ele não abriu a porta. No terceiro dia, ele ouviu a sua finada mãe batendo na porta e o chamando, com o coração na mão. Ele segurou-se para não abrir a porta e assim o fez. No outro dia pela manhã, ele encontrou as duas garrafas com a água da vida e a água da morte que a coruja e a cobra lhe trouxeram. E, assim, ele levou-as para o rei, que, sem demorar muito, levou-o para curar a rainha. O jovem cavaleiro se casou com a princesa e diz que aquele reino foi governado sabiamente, pois, ao lado de homem corajoso, existe sempre uma mulher primorosa. E aí E aí E aí E aí Amém.